Oi pessoal, e hoje vamos fazer uma homenagem às profissionais de contabilidade de todo o país. Ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e o CFC não poderia deixar de homenagear as mais de 200 mil profissionais. Aliás, nos próximos 5 anos, a previsão é que ultrapassemos a quantidade de homens na profissão. Estamos presentes em todas as áreas da contabilidade e nos cargos de liderança também. Já são 10 mulheres ocupando as presidências dos conselhos regionais e em muitos estados elas ocupam o cargo pela primeira vez. O CFC em um minuto parabeniza todas as mulheres. A nossa contribuição é necessária nos debates públicos e na tomada de decisões. Acesse o nosso site e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Parabéns pra nós! Até a próxima! Tchau!